Somos de volta com o Vale Urgente para dar um recado importantíssimo para você que quer ter o sorriso dos artistas. Eu sempre falo que é no COPPE, sabe por quê? O COPPE tem equipamentos modernos para a tecnologia do sorriso. Então por que você vai ficar procurando outros lugares, não é verdade? Eu falando, pode surgir dúvidas aí. Mostra o vídeo, fica bem claro para os nossos telespectadores. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COPPE? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COPPE você pode! Então Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COPPE inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa doutor, meus dentes ficaram perfeitos. Sorriso dos artistas é aqui na COPPE. Com a COPPE você pode! Você também pode! São duas unidades, uma em São José dos Campos, na rua 15 de novembro, número 359 no centro. A outra em Caraguatatuba, onde fica o meu amigo Júnior Aguilar. E eu não posso deixar de convidá-lo também a conhecer aí a clínica, né? Fica em Caraguatatuba, na rua Santa Cruz, número 57, no centro da cidade. E em breve, mais uma unidade ou prodígio? Onde vai ser essa nova unidade do Centro Odontológico do Povo? É isso mesmo, Tony. Além de São José e em Caraguá, no litoral norte, agora teremos também em Taubaté, Tony. Muito bem! Município de Taubaté, onde a nossa audiência é muito grande lá. Sorriso dos artistas é no COPPE, porque no COPPE você pode! O nosso colaborador, Pared Zanini, direto de Lorena, tem as informações, o que aconteceu aí na sua região, Pared, que você tem de informação. Antes disso, me responda. A chuva trouxe algum transtorno? Está chovendo? Como é que está o tempo aí, Pared Zanini? Boa tarde! Boa tarde, Tony. Bem, Tony, o tempo agora aqui na cidade de Lorena, afirmou, tem bastante sol, está o céu azul, mas a chuva fez muito estrago aqui no bairro da cidade de Lorena. Muitos bairros ficaram inundados, deu bastante prejuízo, viu, Tony? Muito bem! E no setor policial, o que você tem aí? A equipe da Força Tástica, em patrulhamento pela rua Olavo Bilac, no bairro da Cruz, em Lorena, me parou com um adolescente que, óbvio, espera a viatura, vem prender fuga. Sendo aprendido com ele, encontraram uma sacola. No interior da sacola, estavam 50 pinos de cocaína, 52 pedras de crack, 12 porções de maconha, 64 reais em dinheiro. Ao ser indagado, sumiu a posse da droga, que vendia por 10 reais. Ele foi feito um BO de ato infracional de tráfico, dentro do presente, após foi liberado para a sua diretora. E para encerrar, Tony, seis homens encapuzados, armados de revólveres, invadiram uma residência, renderam um casal no bairro Vilagem Campestre, em Lavrinhas, mediante ameaço de morte, levaram uma TV 32 polegadas, celular e 180 reais em dinheiro, após surgir em um veículo não identificado. A polícia investiga o caso, Tony. Os caras buscam recurso e depois me perguntam, por que você fala do bandido assim? Você quer que fale como? O cara mata, rouba, estupa? Você quer que fale o quê? Coitadinho? Ah, pelo amor de Deus, né? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí Solange Moraes, eu falando nisso, e a gente volta amanhã.